A proposta do Despertar é aguçar o processo criativo durante a pandemia. É produzir um conteúdo inédito com outras mulheres potentes e piauienses, fomentando a cultura, o que vai ocasionar na expansão da forma feminina. A arte que nos rege, alimenta, transforma e reverbera para outras pessoas, fazendo uma ligação inexplicável, mas de fácil compreensão. A ideia é continuar produzindo intensamente, como explica a coordenadora do Entre a Cultura, Mariana Paz. O projeto Despertar surgiu nesse momento de pandemia como uma necessidade da gente continuar produzindo, realizando, movimentando a nossa criatividade. Então, o Entre a Cultura, em parceria com a Respira Filmes, que faz edição, e com a Silmara Silva, que é atriz e diretora. A primeira música a despertar os nossos corpos é bruta, como antigamente da banda Vale do Até. A escolha da banda vem da enorme representatividade que ela tem no cenário musical piauiense, e também em todo o país. O projeto está agora em seu segundo lançamento, que acontece justamente nesta quinta-feira. um clipe da música Trejeitos, de Pedro Bem, e que foi gravada pela banda Alcaçuz. Trata-se de um casal que se curte como muitos, mas que não se ama. Um bom processo de reflexão. A gente, nesse momento, está lançando o segundo clipe, que é a música Trejeitos, do Pedro Bem, que foi gravada pela banda Alcaçuz e pela banda Bia Yusbex. Então, é um momento muito especial, eu espero que vocês gostem, porque é isso que a gente quer, manter esse contato direto com o cenário artístico-cultural e com o público. E a proposta do clipe é sobre as mais diversas formas de amar, as possibilidades de se amar. Então, nesse momento, é super importante que a gente pense nisso e continue se amando cada vez mais.